A Embaixada de Portugal em Timor-Leste promete apoiar o Ministério da Saúde no combate da Covid-19. O Embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, assinou esta quinta-feira um memorando de entendimento com a Ministra da Saúde, Odete Freitas Belo, no Salão do Ministério da Saúde. O acordo visa apoiar os equipamentos de proteção individual para combater a Covid-19 no país. A Ministra da Saúde, Odete Freitas Belo, afirmou que a cooperação foca-se no orçamento que tinha apoiado pelo Governo de Lisboa ao Executivo timorense através da agência Unicef para a compra dos equipamentos de proteção individual. O diplomata português José Pedro Machado Vieira disse que Portugal apoiou já 125 mil dólares americanos para a aquisição de equipamentos em causa. Este apoio é consubstanciante uma contribuição extraordinária no valor de cerca de 125 mil dólares americanos, direcionada para a aquisição de equipamentos de proteção individual e de concentradores de oxigênio, que pretendem contribuir não só para a condição da pandemia, mas também para dar resposta em sete cuidados intensivos aos casos mais graves da infecção. Ainda que a área da saúde não seja central no portfólio da cooperação portuguesa, firmemente ancorada no setor da educação, desde o início da pandemia, que atentos e próximos ao Congresso Nacional e seus desenvolvimentos, procuramos cooperar com as autoridades de Timor-Leste na luta contra os empregos sanitários e socioeconómicos da Covid-19. Entretanto, as embaixadas em Timor-Leste, juntamente com as agências internacionais, continuam a reunir esforços para apoiar o país na luta contra a Covid-19. E neste histórico, se dá-lhe do tel erteteli.